O bicho vai pegar! Vem, 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 vem! Eu sou o ponto sensacional, vai que eu vou ter agora! Eu sou o ponto sensacional, vai que eu vou ter agora! Agora eu vou ir! Chegou! Vamos, vamos, vamos! Vamos, vamos, vamos! Eu sou o ponto sensacional, vai que eu vou ter agora! Segura! Bora, vamos! Agora, vamos! Agora! Redor! O que é que está fazendo? E aí vem ele, é o Zé Paqueto Neto, aí vem ele, aí vem ele, aí vem ele, é o Zé Paqueto Neto, eu sou grande campeão, aí vem ele, vai com você, e tem um da carroça!